O que é o Peak Performance English Academy? Ok, então vamos começar com a forma original da expressão, é assim, what's up, o que quer dizer esse what's up? Primeiro vamos entender o que esse apóstolo fiesse, é o verbo to be, é um is, então é what is up, o que isso quer dizer literalmente? Então guys, a tradução what é o que, is é está e up é pra cima, então a tradução literal é o que está pra cima, mas português não é inglês guys, então na realidade quando a pessoa está falando what's up, o que está pra cima, ela está perguntando e aí, o que está rolando, o que está pegando? E por ser uma expressão muito famosa e muito usada no inglês guys, existem as variações, que nem no português, e aí, qual é? Qual é a boa? Tem variações guys, eu particularmente guys, e meus amigos lá nos Estados Unidos, usamos esse Dzinho no meio, what up, pra ficar diferente, pra ficar descolado, pra não ficar igual o what's up de todo mundo, tem outras variações também guys, tipo sup, what's up, what's up, vocês provavelmente já devem ter visto alguma dessas se vocês acessam conteúdo em inglês guys. Tipo esse meme aqui guys, what's up, vocês sabem de onde que vem o filme? Olha só, é desse daqui. Guys, esse filme, Scary Movie, está zoando com o fato que todo mundo, todos os brothers lá nos Estados Unidos, iniciam a conversa dessa forma, tipo, what's up? Guys, essa expressão é tão famosa que todo mundo tem no celular hoje em dia, vira um aplicativo, um aplicativo do que? De conversa, what's up, vem do what's up. Ah, e como é que faz pra responder esse what's up, e aí? A forma mais comum quando alguém fala tipo assim, hey, what's up dog? Falar not much, que é nada demais. Guys, se você não estiver fazendo nada de especial, nenhuma novidade pra contar pra essa pessoa que te perguntar what's up, você vai responder assim. Pode falar, not much, nothing much. Ou, se você estiver falando por chat, guys, é muito comum a pessoa só escrever NM, que é not much. Aí já existe as piadinhas também, por exemplo, a pessoa fala, what's up? Aí a pessoa responde literalmente, the sky, o céu, o que está pra cima, o céu. Vocês têm que tomar cuidado, guys, ok? Porque o what's up pode significar outras coisas, senão pode acontecer o que aconteceu com o meu amigo Jack, guys. Olha só. Então, guys, vocês já sabem que aquele filme é um clássico, né? O Rush Hour do Jackie Chan. O erro do Jackie, guys, foi ser um papagaio. Por que um papagaio? Papagaio por quê, guys? Porque ele simplesmente imitou o parceiro dele. Se vocês assistiram esse filme, vocês viram que o Chris Tucker, ele entra e fala, hey, what's up, my nigga? Tinha uma leve diferença, guys. O Chris Tucker é um afrodescendente, então os caras não levam a mal quando você fala, hey, what's up, my nigga? Só que o Jackie Chan é chinês, guys. Se ele não ser da mesma raça, guys, aquele termo vira preconceito, ok? Então eu não aconselho ninguém a chamar ninguém de nigga, alright? Mas o problema mesmo, o negócio mesmo, guys, onde o what's up muda o sentido é quando alguém fala, hey, what's up, man? What's up? E abre os braços e, hey, what's up? E fica encarando. Então, guys, igual no português, esse what's up pode, dependendo do tom da voz e da linguagem corporal, pode ser muito bem o, e aí, velho, o que foi? Qual que é? Alright, guys, that's it. Agora vocês já sabem responder quando alguém perguntar, what up, what's up, what's up, alright, guys? Peace, like and share the keys, my friend.